Vem dançar Toque a música, DJ Que a galera quer dançar Tem cerveja e tem mulher Aqui tá bom, não vou parar Toque a música, DJ Eu também quero falar A noite tem muitos gatinhos Eu já tô nessa e vou dançar Vem dançar comigo, vem me namorar Que o toque do DJ é pra bala Vem dançar comigo, vem me namorar Que o toque do DJ é pra bala Vem dançar comigo, vem me namorar Que o toque do DJ é pra bala Vem dançar comigo, vem me namorar Que o toque do DJ é pra bala Mas essa festa tá demais E vai até o sol raiar Tem cerveja e tem mulher Quem tá fora quer entrar Toque a música, DJ Que eu também quero falar A noite tem muitos gatinhos Eu já tô nessa e vou dançar Vem dançar comigo, vem me namorar Que o toque do DJ é pra bala Vem dançar comigo, vem me namorar Que o toque do DJ é pra bala Vem dançar comigo, vem me namorar Que o toque do DJ é pra bala Vem dançar comigo, vem me namorar Que o toque do DJ é pra bala Vem dançar comigo, vem me namorar Vem dançar comigo, vem me namorar